Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a função de microfone dentro do aplicativo Zé Delivery, então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar realizando aqui no seu dispositivo bom, você vai vir até as configurações aqui do seu aplicativo, no caso do seu celular vem até em apps, dentro de apps você vem até em todos os aplicativos em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Zé Delivery após isso vai aparecer as informações básicas desse aplicativo que você instalou vem até em permissões e dentro de permissões vai ter a opção de microfone aonde vai estar em não permitido, você seleciona e aqui dentro vai ter permissão para acessar o microfone do seu dispositivo então você coloca o permitido durante o uso do AP e a partir desse momento você já vai estar utilizando normalmente o microfone do seu dispositivo aqui dentro desse aplicativo então é uma configuração básica de você fazer isso sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e até a próxima pessoal! Tchau! 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 Tchau!